Apoiar ações culturais e esportivas para evitar que jovens e adolescentes utilizem álcool e outras drogas. Este é o objetivo do programa Viva Jovem, que lançou um novo edital com recursos de 10 milhões de reais. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Essas atividades vão ser realizadas por um período de um a dois anos nas cidades selecionadas e os municípios têm até o dia 28 de abril para apresentarem suas propostas. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a Andréa Leite, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad. Coordenadora, esses recursos são para financiar que tipos de iniciativos e projetos? Boa noite. Boa noite. Esse é o primeiro edital que a Senad lança dessa natureza para projetos de prevenção. Ele está sendo realizado em parceria com o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional da Juventude. A gente compreende que a prevenção do uso e abuso de drogas também envolve essas secretarias, entre outras. Então, trabalhar a cultura, o lazer, o esporte no território onde o adolescente está vivenciando a realidade dele é mais interessante. A gente está priorizando territórios do programa Crack é Possível Vencer e também do Plano Nacional de Juventude Viva. Então, jovens entre 15 e 29 anos são priorizados nessas ações. Bom, quantos municípios vão ser selecionados? Como é que vai se dar essa escolha dessas cidades? Bom, como você falou, é um montante de recursos destinados para esses projetos, que estão destinados em três categorias. Qualquer município do Brasil pode participar, desde aqueles mais pequenininhos até municípios acima de 500 mil habitantes. E estão assim categorizados. Nós temos três categorias relacionadas ao número de habitantes, que o município pode enviar projetos. E a partir daí nós vamos selecionar. Nós temos um número específico a partir de cada município. A gente vai priorizar, sim, projetos que têm aplicabilidade e resolutividade no município, no território, e que alcancem realmente o protagonismo juvenil. É isso que a gente está buscando nesse projeto. Obrigado, coordenadora, pelas informações. E só lembrando que o edital completo está disponível no site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Renata.